Fala galera do Manaus, aí a torcida, aqui é o Tsunami que está falando né, tenho 24 anos, sou cria da base do Remo né, sou de Belém também e é um prazer enorme estar aqui nessa cidade fazendo parte desse clube né, estando com jogadores qualificados, um elenco muito bom e pode ter certeza que nós vamos atrás dos nossos objetivos esse ano. Minhas características é mais de marcação, até porque eu era zagueiro né, na base do Clube do Remo, mas no longo do tempo fui me adaptando, hoje consigo apoiar bem no ataque também, mas ali eu prefiro marcar mais forte mesmo, ajudar meus companheiros ali atrás, mas quando a gente tem a oportunidade ali na frente também, eu acho que eu não saí tão mal assim. Pode esperar de mim muita garra, determinação né, vou estar sempre ali fazendo meu trabalho, trabalhando sempre firme aqui nos treinamentos para quando eu tiver a oportunidade de jogar, entregar o meu melhor livro de campo. A expectativa é a melhor possível né, como eu falei estamos trabalhando forte, temos jogadores mais qualificados, a gente tem total confiança de chegar lá e sair com um grande resultado de lá. E aí E aí E aí